Quem não ama música? Ouvimos, nossos artistas favoritos todos os dias e, em todos os lugares, mas para deixar ainda mais legal, é possível fazer uma playlist que vai agradar em cheio as características para seu signo. Separamos algumas canções que tem tudo a ver com o jeito cooperativo, diplomático, gracioso, justo, social, das Librianjas. Os Librianos são divertidos e sempre dispostos a ajudar, o que os torna grandes amigos. Quando se trata de desafios, o Librianos sabe ver a solução para as divergências, o que os torna excelentes para resolver problemas. Confira agora a playlist completa. Antes só um recadinho, o YouTube não monetiza este tipo de vídeo e ainda pior bloqueia todos, por isso conseguimos, colocar apenas 5 segundos, de cada música. Conto com seu like para pelo menos valer a pena toda pesquisa e edição. Deixe-nos comentários, qual sua música preferida. Beijos. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava nada. We don't love anyone, what was all of it for? We don't talk. If you gave me a chance, I would take it. It's all day, welcome to Sancho Pay. One, one, two. DRAIN, SWALALALA DRAIN, SWALALALA SWALALALA PAM PARARA PAM 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 Tá todo mundo VOLFA TIA VE VOLFA TIA VE A cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme No, baby, no, something Hide away with me some more We light up the world Yeah, you never said a word You didn't send me no letter Vamos acordar esse prédio Fazer inveja Despacito Quero respirar, tu cuido Quem mandou você gostar Dessa mulher de faz isso Save me, love There's somebody, there's somebody break your heart Procure um amor Que seja bom pra Gostou desse vídeo? Achou que faltou alguma música? Deixe abaixo nos comentários Todo comentário vai ganhar um coraçãozinho Para, 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 para tudo Você gostou? Clique no sininho Inscreve no canal Dá um curtir na gente aí Por favor, se você gostou do conteúdo Siga o nome Siga o nome No YouTube E também no Facebook Eu sou o Maicon Aquele beijo De abençoado E eu Fui! Tchau 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 Tchau